Calma, 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 a outra tá de capacete, o outro, cara, eu não vi, não. Fazer o relógio pra ele. Vai dar uma peça velha e dá um beijo. Pelo, mas você viu que... Não, tia, não quer. Ah, pra outra tá de capacete. Esse cara não são daqui não. Olha o bolo que ele tem na mão, o bolo que ele tem na mão de esterro, de dinheiro. Põe a tudo, põe a tudo, ele dizendo. Ele não são daqui não. Ele coloca aqui, ó, por trás dele, ó, mão na cabeça, ó. Aí não é daqui não, não é de regulação de palmeiras. Olha o bolo de dinheiro, ó. Pegas tué. Ele já viu de outro rosto, ele já não vai supeito em outro lugar. Olha a sacola, vai pôr uma perfuma lá. Olha a sacola, ele pegou. Tá aqui, pagou um dinheiro. Tá mentindo, tá mentindo. Não, mas sacola, ele quer abrir aí, ó. A parra, velho, é doido mesmo. Vai dando a mão no carro. Oi, gente. Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou. Ela largou a mão na sacola, rapazinha, corajosa. Eu não aguento, ele é duro, ele é mesmo. Você vai gravar? Ela tá com a mão na sacola dele. Ela ainda tá falando com os homens, não aguento. É uma gravata, ela levanta. Olha o pé duro. Olha isso aqui. Rapaz, não tem que virar só de... É, dois, tem que virar um tiro. É, de porta aí também que tá... É, dois, tem que virar um tiro.